Em cada lugar as pessoas estão optando por ações diferentes, né? Alguns fazendo alimentação e organizando uma distribuição, o que eu acho bem complexo em termos de distanciamento social. Em outras, em outros governos, né? Sejam estaduais ou municipais, a elaboração de kits com gêneros alimentícios, que são os mesmos gêneros que eram usados na merenda escolar e feita a distribuição, não esquecendo que com o dinheiro do PNAE, todos os alunos devem ser atendidos, né? Em outros lugares ainda, as secretarias repassam o gênero para a Secretaria de Assistência Social, que promove essa distribuição aos munícipes, enfim, aos habitantes ali daquela cidade. Todas essas questões, o que a gente não pode esquecer é que tudo isso precisa estar respaldado pelo Conselho de Alimentação Escolar, pelo CAI. A Prefeitura ou o Estado não pode sair distribuindo sem passar por uma ata, sem comunicar ao Conselho de Alimentação Escolar, porque é ele depois quem vai referendar todas essas despesas. E lembrando ainda que o decreto de emergência, né, para a pandemia não muda a forma de compras da educação, ela abre, ela abre a questão das licitações na área da saúde, mas na área da educação a gente precisa continuar respeitando os tempos e a lei 8666, que é a lei das licitações. É importante a gente destacar que qualquer decisão sobre o que está em estoque da merenda escolar ou que vai ser adquirido precisa passar pelo Conselho de Alimentação Escolar. Tudo que for adquirido e que diz respeito à merenda escolar precisa passar para o aval, né, e para a discussão do Conselho de Alimentação Escolar.